O Raio foi de 114 Nossa, né? O Raio foi de 114 Não há no meu raio, mas é ruim, né, cara? Tem uns caras, os dois devem te cortar no meio, assim Não dá, não Eu pego minha mão no meu raio Você pode te cortar no meio, velho Você pode te cortar no meio, velho Na Itália eu peguei menos... Na Itália eu peguei, acho que aqui, menos 6 Alguma coisinha, já tava... Pô, meu Raio, quando eu, tipo, saio do inverno e faz, tipo, 0 graus ou faz 1 grau, tipo, saio negativo Os caras saem de regata Só saem de camiseta e shorts Dá certo mesmo Tinha pra calor É, doido de nós Tá calor hoje Cara, tinha umas figuras ridículas, mano E aí, depois, o cara ainda apertou a mão do Arnold E tava lá É um cara do meio físico Oh, mano Salve galera do Integral TV Estamos aqui mais um dia Hoje, sexta-feira, agora são exatamente... 7h45 Hoje, acordei bem cedo, né? Como normalmente eu venho fazendo aí Já conversei com o Cris e ele tá pra chegar aqui Então, o Ulisses e o Caio já chegou aqui A cara dos meninos Tão cansado ou não? Pouquinho E aí, eu já tô preparando as refeições de hoje aqui Eu acho que hoje vai ter um pouquinho mais de batata É... Já vou deixar no jeito aqui Pra fazer ela assada Pra ficar um pouquinho mais gostoso E já vou deixar o frango preparado também Pra facilitar depois Né? Depois só ficar comendo e descansando mais Então é isso aí, agora é só esperar o Cris chegar Vamos ver como que o físico tá hoje É... Eu já dei um confere Eu achei que tá bem mais seco Uma condição assim que eu nunca tinha me visto nessa condição Então já tô extremamente feliz até agora Mas ainda vai mudar bastante Quem acordou aí, ó Salve, salve galera do Integral TV E aí, irmão? Beleza? Ai, carai E aí, quem tá? Olhe, olhe, olhe meu Eu dormi, dormi Dá pra pegar até uma balada Tanto que eu dormi, descansei Mas você já tá com aquele aspecto que eu falei A pele já tá, mano... Imagina a hora que jogar o hamburguer, sei lá Calma que cê ainda não... Não vai contando com o bagulho Não Deixa eu lavar a cara que eu nem lavi a cara, mano É... Ah, mas tranquilo, come salada, primeiro que eu bebo que eu fiz usando salada, Ju, eu acho que é a salada que tá deixando assim, viu, Vô? Segredo é salada. Esse que é o segredo, é salada. Bom, eu já vou deixar o franguinho pronto aqui, cortado, né, na realidade, que aí facilita na hora de fazer. Mas a pedra já tem aqui, hein? Os caras tão secando aqui, velho, vou cortar no dedo. Os caras secando, ó. O cara é chef, chef cuca. O cara não é só bodybuilder, não, ó. Não, é que na realidade pra você ser bodybuilder... Você tem que ser tudo, né? É verdade. Cara, na finalização assim, eu adoro cozinhar, mano. É tipo um passatempo, tá ligado? Só não gosto pra gente lavar a louça. Salve, salve, rapaziada do Integral TV, aí. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas não. Sábado de manhã, nós estamos aqui lavar a louça. Oi, Cris. Como você está? Como você está? Como estão? Está bem. Rafa, você comeu morango de madrugada? Não, eu come, eu senti. Eu falei, caramba, eu comeu morango dessa porra. Você gostou do vídeo? Sim. Você gostou do vídeo? Não, 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 não. Vem mais pra frente um pouquinho. Quarta. Squeeze the glutes, keep them tight. Like squeeze them tight. So you shrink them. Yep. Quarta. Quarta. Look at that one. Quarta. Or double. Very good. Vamos pra baixo. Isso. Solta o ar. Isso aí. Sit back, come on. Good. Back last ride. Good. Absentize. Do you see the quarter turn that way? Oh. Yeah. Ok. Quarter turn again. Segura o glúteo, Rafa. Yeah. Yeah. Squeeze them. Down. And then quarter turn. Quarter turn. Contrae o glúteo. Não esquece. Lembra daquela torcida do pé? Yeah, right down. Look that way. Look that way. Turn, turn a little more. Can you look that way? Lembra? Procha o pé aqui, Rafa. Mais. Fica mais ao contrário. Isso. Open more. Open. Open. Yes. On this side. The other side's perfect. This side looks better. Oops. Pfff. Pulled tight, huh? Fuck all that thing. Oof. Look at that. That looks tremendous, huh? Tighter for sure. Front double. Big vacuum. Beautiful. Side chest, your front double looks excellent, huh? Big. Yes. He's big. Yes. Pfff. 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 Good side tricep. Pfff. Pfff. These guys do that too. Do that too? So two hours in this case. Oof. But this is a great shot too. Like that. Do that. You know. That and then. Okay. Do it again. Pfff. That's really good. Really good. Pfff. You know you're better today. Yeah. To these rather. Pfff. 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 The time string is very good. Very 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 good. Right. Good. Okay. Good is okay? Yeah. And they're better when you get them down. You know what I mean. Like down in the shots. When you. In versus up. You know. Because it makes you back look. Hit the back shot again. Sim. 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 Você pode ficar mais difícil. Você pode ficar mais difícil. Sim. Você pode ficar mais difícil. Wow. Você pode ficar mais difícil. Estreuses estão mais difícil. Estreuses estão todos. Estreuses estão muito bem. 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 Muito bom. Você está na frente para a lesbra? Lesbra? Sim. É muito forte. As a péssas a péssas. Minha parte do péssas. . 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 Sim, a sua mão tem um microfone. Só vai melhorar ainda, mano. Tomara que amanhã esteja assim, né? E você só vai treinar pose? Só. O dia todo treinando pose? Treinando bastante pose. A luta tira água? Acho que não. Já soa pra caralho. Soa muito, né? Lá no palco é pior ainda, com aquela luz quente na cara. Engalzão de AV? É, né? Estamos tentando ser light também, né? E a cara não sei em nada. A vista, eu e a Karen estamos tentando manter o foco, né? É isso aí, mano. Vamos lá. Como é que você tá sentindo com a sua condição? Como é que você achou? É muito bom. É muito bom. É simples. Eu já fiz a minha mão antes, em caso eu preciso mudar. Mas você se sente que a condição é melhor, né? Muito obrigado. Estou bem, por um segundo? É um pouco. É um pouco. 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 Ok. Vamos lá para o seu lado. O seu lado está muito bem. Seja bem. Eu preciso de outra comida para amanhã O que é o que é hoje? O que é hoje? O que é isso? É muito grande Vou pegar a fronteira A fronteira Um. Come on, go. Hit it again, front double. Bicep side. Yep, 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 yep. Yeah, and straight on with the dorsal. It looks better straight on. One leg outwards. Straight on. Hit it again. No, the other way. Straight. Yeah, yeah, yeah. Sim, sim, porque você não vai perder a lats. Você vai perder a lats. Você vai perder a lats. Você vai perder a lats. Ok. Você vai perder a lats. Sim, é o mesmo. Abre a lats. Então, você vai ter um fulman. Quando você vai ter o 3, você vai ter um fulman. Ok. Obrigado. E agora você está comendo só frango e batata? Não, frango, batata, salmão. O caboclo está sendo mais com batata. Mas a proteína nós estamos variando. Frango, salmão, ovo. O que ele mudou hoje para você? Hoje ele acrescentou um pouquinho mais de cabo. E falou que vai me ver após a terceira refeição. Para ver se muda mais alguma coisa. Ele muda muito assim. Ele falou alguma coisa também de mandar o lixo hoje? Ainda não. Ele falou que vai ver após a refeição. E aí ele me fala qual que é o planejamento. Ele é muito detalhista. Então, às vezes, ele me passou um planejamento. Aí ele vem me ver de novo e acha que tem que mudar. Ele vai e muda. Sim. É louco que ele foi ali e olhou para você. Aí ele mudou. Super atenção. Aí ele falou, não, eu quero ver você depois da terceira refeição. Daí eu vou voltar aqui ainda. Para depois ver se muda mais coisa. E são esses detalhes que fazem a diferença. Porque daqui para a terceira refeição o físico pode mudar muito. Sim. Então eu posso, sei lá, murchar ou então encher muito demais. Ele não gosta de pecar, né? Ele dá tensão o tempo todo. Muito foda. E trabalhando com alguém que faz assim as coisas, cara? Mudando conforme cada refeição? Não. Assim, desse jeito igual ele assim, não. É a primeira vez que eu estou trabalhando com alguém assim. Ele está curtindo. É, cara. Porque é muito detalhe, né? E querendo ou não, no fisiculturismo a nível profissional. São os detalhes que vão fazer a diferença no final. É, eu sei. É. Então eu fico mais tranquilo eu ter um trabalho assim, né? Porque eu sei que não vai errar por detalhes, entendeu? Isso me dá tranquilidade. Top. Só cozinhando para passar o tempo. Se não... Para passar o tempo. Está dormindo? Mano, mais ou menos. Hoje eu consegui dormir bem. Um dia, um dia. Um dia fora. É, mas... Não muito, né? Foda. Quero ver essa noite. Como que vai ser? Vai dormir. Tem que dormir uma noite. Não, é. É, eu sei. Tem que dormir porque amanhã às sete horas eu tenho que estar lá dando o retoque da pintura. Porque às nove tem um meeting de atletas. E às onze já começa. Então tipo, eu tenho que sair daqui às sete pronto. Aí pelo menos o coach está feliz, você está feliz. Então dá problema tranquilo. Exatamente. Se ele colocar um hambúrguer ainda... Vai ficar muito mais feliz, né? Cara, sei lá, né, mano? Eu acho que vai colocar que você está muito bem, mano. Então, ele vai colocar se ele achar que está bucho, que dá para encher mais. É. Porque tipo, se está... Eu ouvi ele falando alguma coisa assim, ah, eu acho que é hoje à noite. Aí eu não sabia se ele estava falando disso ou da refeição ou não. É. Será que foi a hora que eu perguntei para ele se eu precisava de alguma outra... É. Algum outro tipo de comida? Algum outro tipo de comida. É. Aí ele falou assim, eu acho que é hoje à noite. É, então... Bom, vamos ver o que ele fala depois da terceira refeição. Mas você vê que legal. Tipo, o cara está longe daqui. Tipo assim... Mínimo uns 40 minutos. E veio agora, volta daqui a pouco. Então, mano, eu acho muito foda a atenção dele. Está super... Você vê que ele está curtindo e está fazendo o trabalho. É. Essa já é para a próxima refeição ou é só deixar para o nosso treino? Estou fazendo para comer agora já. Estou fazendo a minha batatinha ali, ó. A batatinha está acendo. E o carro, você disse que ele subiu um pouco? um pouquinho hoje, mas pouca coisa, 50 gramas a mais, mas é o que eu falei, até a terceira refeição, né? Aham, aí depois ele vai... Vamos ver o que ele vai fazer depois, eu tô ansioso. Tá achando que ele vai, cara, você vai... é, espera, né, é melhor ele contar muito que hambúrguer que vai, não dá, né? Mas seria bom, né? É pior você contar com o bagulho dele. É, depois sua porra. Hoje a gente diminui um pouco, eu tô comendo 250 gramas. É, fica bom, mano. Bom, cara, tá aqui pra falar do Rafa, eu faço, cara, eu acompanho esse cara só pelo Instagram, que cheguei a conhecer um dia lá em São Paulo, e de lá eu já vi que ele era um atleta foda, eu já vi o futuro dele, o futuro Olímpia, você pode ter certeza, galera. O cara é super dedicado, esses dias que eu passei com ele, eu pude ver o quão dedicado ele é, mano. E pra chegar onde ele tá, tem que ser, mano, tem que ser consistente, dedicado, tem que ser, tem que ter muito amor ao esporte. E eu vi, ele tem na veia, meu irmão. Vai com tudo, eu vou ver você no Olímpia, meu irmão. Tamo junto, é nóis, foi um prazerzão te conhecer. Rafa, nós estamos aqui pra deixar uma mensagem pra você de incentivo aí pra competição. A gente tá junto com você aqui todos os dias, acompanhando sua preparação, acompanhando todos os dias aqui em Nova York, né, mas a gente já acompanhou desde o Brasil há muito tempo. E a gente quer dizer que você tá foda, que você é foda e você vai mandar muito bem. A gente tá muito feliz como família de ver o quanto você tá feliz, o quanto você tá empolgado e todo o seu esforço, toda a sua dedicação, o seu trabalho, o resultado você vai mostrar amanhã. Tamo junto, conta comigo sempre, vou estar sempre do teu lado. Amanhã é o seu dia, arrebenta. Fala, Rafa. Cara, foi o maior prazer ser convidado por você pra mim te assistir. E dirigir nove horas até aqui não foi nada, cara, porque eu te acompanho há muito tempo e eu sei o quanto você se dedica. Eu vou ser um puta exemplo de atleta pra muita gente, né. Como já falei pra você, você tem a minha idade, eu tenho 24 anos e eu não me inspiro mais nos grandes caras que tão competindo há 20 anos, né, que tem 30, 40 anos. Eu me inspiro você, velho. Eu acho que muitos jovens também tão se inspirando em você, você tá fazendo história no nosso país, né, você vai representar o Brasil no Olímpico ainda, nosso país muito bem. Então, eu acho que é isso, cara. Cara, eu acho que você tem que ter orgulho de tudo que você conquistou. Você já é vitorioso, mano. Você tá no New York Pro competindo com os caras que a gente sonhava em um dia ter o autógrafo, né. Então, é isso aí, mano. Manda bala, você vai fazer muito barulho e se prepara, mano. Que agora você vai ser reconhecido aí mundialmente pelos grandes nomes e é isso aí, mano. Só quebra tudo amanhã. Tô muito ansioso e muito animado pra te ver nos palcos. É nóis. Amor, finalmente seu dia chegou. Você batalhou bastante por isso e eu não vou falar nem do seu físico e da sua dedicação, porque todo mundo sabe o quanto você é bom que você faz. É... Tô até nervosa aqui, porque é surpresa. A gente deu um jeito de escapar pra mandar essa mensagem pra você. É... O que eu mais admiro em você e pra mim o que te faz um campeão é que você é muito humilde, muito dedicado e faz tudo com muito amor. Seja no trabalho, na família, no esporte, cada treino, cada dieta. Enfim, tudo você faz com muito amor e com muita humildade. Eu te admiro demais, você já é campeão. Então amanhã você vai subir naquele palco e brilhar, encantar os olhos dos árbitros e eu tenho certeza que vai ser um resultado positivo e esse ano você tá na Límpia. Tamo junto. Até mais. Tchau. 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 Tchau.